O que que você quer, meu amigo? O que que você gosta de jogar? Fala pra mim, porque nessa lista vai ter só jogo brabo, cara. Meu Deus! Você quer um Battle Royale bonitão? Tem sim. Olha só essa gameplay, mano. Legal! Ou então você quer um jogo cooperativo? Claro, é claro que vai ter, mano. Olha só esse jogo, Metal Slug da mais alta qualidade. Legal! Ou então, olha bem esse jogo bem curioso. Bem louco! Enfim, vamos ver alguns jogos aqui que no Android realmente vale a pena jogar, tá ligado? Então você já sabe, né? Solta esse likezinho aí e vem comigo, hein? Vamos começar essa maravilha da lista com esse maravilhoso jogo, que é um jogo de estratégia. Sim, faz tempo que eu não falo de jogo de estratégia aqui, mas esse aí é o Grand Cross Age of Cheaters. E sim, ele é basicamente uma cópia ali de Lords Mobile junto com Clash Royale... Não, acho que é Clash of Clans, né? Eu falei errado. Fumar assim, tô entendendo nada. Só que o que que esse jogo tem de diferente dos outros? Ele é focado em anime, cara. E assim, os animes, eles basicamente vão dominar o mundo. É só questão de tempo. E quando você faz um jogo que é de estratégia muito daora, com uma história muito envolvente e de anime... É muito provável que o seu jogo vai bombar, cara. E é o que eu espero para 2024 desse jogo aí. Provavelmente vai fazer muito sucesso. E agora vamos falar de alguém de sobrevivência, MMORPG online, que dá para você jogar com seus amigos, mas dá para você jogar sozinho também. Olha o tanto de coisa que esse jogo tem, mano. E bom, o seu nome é Downlands. E uma coisa que eu quero destacar é a criação de personagens e seus gráficos. Sério, olha isso. Isso é muito bonito, cara. Achei bonito, viu? E bom, nesse jogo aqui dá para você fazer de tudo. Você quer construir a sua casa, por exemplo? Dá, cara. Você quer matar um monstro gigantesco com a sua guilda? Também dá. Você quer, por exemplo, arrumar uma namorada para você jogar junto? É, vai ser um pouquinho mais difícil, mas vai dar também. E vale lembrar que o jogo está disponível tanto para PC como também para Android. Ou seja, é totalmente crossplay. Tem defeito um jogo desse, mano? Não tem, velho. Agora vamos falar de um jogo de luta que eu considero um dos melhores do Android, se você tiver Netflix no caso. Que é o Samurai Shadow, o novo da Netflix, né? Bom, o Samurai Shadow, cara. Na verdade, eu sempre falo errado. É Samurai Shadow. Mas vai ficar Shadow, cara. Eu não estou nem aí. Não sabia. Eu joguei esse jogo faz muito, mas muito tempo. E quando eu joguei de novo, eu tive aquela mesma sensação do meme do Ratatouille, tá ligado? E eu considero esse um dos melhores jogos de luta porque ele realmente é um jogo de luta bem daquele clássico, sabe? Não tem nada daquele sistema de Android que tem hoje em dia. Então, cara, se você gostar de um jogo de lutinha, é. Essa aí é a melhor opção. Não tem outro, mano. Um joguinho muito bom lançado pela Gameloft. Sim, eu achei que a Gameloft tinha morrido, mas ela voltou com esse jogo aí. E olha só que maravilha que é o Disney Speedstorm. E bom, ele é aquele jogo de kart que a gente tanto conhece, sabe? O Mario Kart, porém em outro formatinho, né? E nesse aí, é claro, você não vai jogar com o Mario. E tem vários bonequinhos lá da Disney pra você jogar. Desde do... Daquele pirata lá, esqueci o nome dele. Ou o Pato Donald, ou o próprio Mickey, que são os mais famosos. E cara, eu vou falar pra você que eu nunca vi um jogo de kart com tamanhos gráficos bonitos e bem feitos, igual esse aí que a gente tem no Android, cara. Sério, esse é o melhor jogo de kart que eu já vi na minha vida, mano. Esse daqui também é um jogo que provavelmente vai estourar. Ele só tá aguardando o tempo dele, tá ligado? E o seu nome é Egg Party. E pra você ter uma ideia, lá na Ásia já, o jogo já é um dos mais famosos do mundo, cara. Sabia não? E sim, a gente vai falar de um jogo bem parecido com o StumbleGuys, né? Ou então o Fall Guys, que foi o jogo que o StumbleGuys copiou, se você não sabe. Só que esse jogo é um pouquinho diferente. Você joga com essas bolinhas aí, que parecem ovos. Por isso que é o nome do jogo Egg. Porém, ele tem vários sistemas de jogos diferentes, sabe? O StumbleGuys é bem uma cópia mesmo do Fall Guys. Mas esse daqui tem um sistema de jogos ali diferente, que dá uma diferenciada muito da hora na sua gameplay, cara. Vai lembrar, é ótimo pra você jogar com seus amigos. E chegamos nele. Eu sei que você tava esperando ele. E sim, cara, tem um novo jogo do Metal Slug, que é online. Que é uma maravilha, meu amigo. Que é o Metal Slug Awake. Bom, a sua gameplay é basicamente a mesma coisa. O que muda mesmo é que ele tem agora o formato online. Tem tipo um lugarzinho lá, onde você encontra vários outros jogadores, tá ligado? E dá pra vocês ir nas missões em modo cooperativo. Por aquilo que pareça, o jogo também tem um modo PvP, mas que não funciona muito bem, né? O modo legal mesmo é o modo cooperativo. E uma coisa interessante é que tem vários personagens dessa vez. Não é mais só o Marco ou o outro lá, que eu esqueci. Tem tipo umas menininhas muito bonitinhas agora. E bom, cara, nem preciso falar que Metal Slug é muito bom, né, velho? O bagulho é sucesso desde que o primeiro foi lançado. E agora chegamos nele. Sim, eu sei que você tava esperando esse jogo também, mas agora a gente vai falar do Battle Royale que, assim, tá chamando bastante atenção e é muito bom. Que é o Firelight 84. E bom, ele parece ser um Battle Royale bem genérico daqueles que tentam copiar o Fortnite. Mas não, cara. Ele tem bastante originalidade e é disso que a gente vai falar aqui. Ah, bom! Como, por exemplo, tem vários personagens que têm habilidades. Tem um carinha lá que ele fica invisível. Tem um que joga uma coisa pra cima e revela a todo mundo o que tá no mapa. As armas também são bem diferentes. Porém, o que eu mais gostei são os carros do jogo. Tem uns carros lá que viram uns robôs que parecem uns Transformers. E dá pra você sair botando fogo em todo mundo e atirando lança-bazuca pra todo lado, cara. E vale lembrar que o seu carinha tem também uma mochila jato que dá uma movimentação bem legal e você pode subir onde você quiser. Fala a verdade, esse jogo é uma maravilha, mano. Cara, esse jogo também tá chamando bastante atenção e é uma das revelações de 2023. Eu ia falar 2022. Eu vou te mostrar porque ele tá chamando atenção. Dá uma olhada nessa gameplay, mano. E bom, esse aí é o Aethergazer. Ele é um action RPG, como você tá vendo, que ele tenta ali copiar um pouquinho do Honkai Impact, né? Que é o mais famosinho. Porém, ele tem bastante originalidade também, velho. E bom, não tem muita coisa pra falar sobre esse jogo além da sua gameplay. Tipo assim, ele tem uma história maravilhosa, seus gráficos são maravilhosos, a gameplay é maravilhosa. Ou seja, é tudo muito bom dentro desse jogo. E sim, eu fiz a besteira de começar a jogar e agora eu não... Eu simplesmente não consigo parar mais, cara. O jogo é muito viciante. Sim, eu sei que você tava esperando ele. O joguinho de qualidade meio duvidosa, digamos assim. E o seu nome é Brawl Dusts 2. E cara, ele tem a sua qualidade... A sua qualidade... Você tá me entendendo, né? Porém, eu quero falar mais que isso, cara. Ele é um jogo de RPG tático extremamente bom, velho. Mas assim, é muito bom mesmo. Então, você tem as fitas ali, né? Pra quem já jogou sabe, você entra numa fita e aí você acompanha a história da fita. Como se fosse um jogo em formato de turnos também, tá ligado? Porém, é claro, ele chamou bastante atenção aí pelo jeito que as suas personagens atacam. Que é bem sugestivo. Esse também foi um dos jogos Revelações de 2023. O bagulho é simplesmente fenomenal. Principalmente pra você que gosta de Harry Potter. E sim, vamos falar dele Harry Potter Magic Awake. E bom, eu não sei absolutamente nada sobre o Harry Potter. Porém, eu joguei esse jogo aqui. E ele funciona de maneira que, mesmo eu sem entender, eu quero jogar. Tá certo isso. O que isso quer dizer, cara? Que o jogo é de extrema qualidade. E se você tá se perguntando... Tá, mas como que funciona exatamente ali a gameplay, pá? É mais ou menos um Clash Royale, porém em formato ali 3D. Então, você escolhe as cartas. As cartas tem ali alguma coisa que ela faz, tá ligado? E aí você joga no inimigo. Você tem uma vida e você não pode deixar o inimigo encostar em você. Você vai invocando um monte de monstro ali. E é isso aí, cara. Só que, é claro, o jogo não é só isso. Tem ali o modo história que eu não sei, sinceramente. Porque eu não assisti Harry Potter. Então, eu não sei dizer se é legal. Porém, sem dúvidas, é um dos melhores jogos lançados em 2023, cara. Então, dá uma chancinha pro jogo aí que o bagulho é brabo, cara. Então, é isso, rapaziada. Fala a verdade. É só jogo brabo, né? Não, você tem que concordar comigo dessa vez, cara. São 10 jogos, assim, de extremas qualidades, mano. E bom, se você souber outro, que... Mas tem que ser bom. Tem que ser bom. Comenta aí nos comentários, né? Tem que ser nos comentários. Porque eu vou indo nessa. Valeu! Tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto